Não, 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 tá bom, eu agradeço que você me contou, valeu, tchau, tchau, valeu Vem cá, vem cá Aqui onde a gente mora tem o lixo eletrônico, que é toda quarta-feira E hoje é quarta-feira, dia 19, certo? Tá bom O amigo meu que mora aqui no prédio ligou pra gente, a gente poder mexer, sem fazer bagunça Toda quarta-feira tem lixo eletrônico Se você mora em prédio, pergunta que todo dia tem lixo eletrônico aí E a gente vai ver se consegue achar alguma coisa A gente já achou celular, a gente já achou um tablet, a gente já achou televisão quebrada, a gente já achou Mas pra isso, a gente precisa, fone também Vamos colocar nossas luvas Sempre mexe, mexe com luva, tá bom? Só que a gente tem que ir logo, Niquinho O caminhão já vai chegar, vai, vai, vai logo Aqui fica a lixeira convencional O Niquinho tá colocando a luva dele Não sabe pôr luva Você não sabe pôr luva, véi Deixa eu ver isso aí Meu Deus Cadê? Cadê? Deixa eu ver Essa aqui é a luva? Essa é a luva? Então por que não tem dedo aqui? Meu Deus, Niquinho Você nasceu com o dedo da merda Coloca isso direito Essa aqui é a lixeira convencional Tá vendo? Um fedor do caramba Porque as pessoas jogam todos os lixos aqui Mas aqui não é onde a gente vai mexer Já tá falando com ele A gente vai mexer num lugar muito mais importante Que são as caixas de reciclagem Escolhe uma, Niquinho Fechou Essa aqui Mano, já tô vendo uma bola velha ali Essa é uma bola velha Calma aí, deixa eu pegar Aqui tem um travesseiro velho Eu não quero Isso aqui vem plástico Também não quero Mano, essa bola aqui tá só o pó, véi Olha aqui, essa bola Calma aí Essa aqui é uma bola no lixão Mano, tá só o pó, essa bola Nossa, tem umas coisas aqui, véi Uma coisa de pizza Um negócio Aqui tem um travesseiro Esse travesseiro aí é pra subir Esse travesseiro aqui é pra viajar em avião Ó, esse aqui é um travesseiro de avião Dá pra usar sim Mas eu acho que quem usava isso é um cachorro Então, não Ninguém vai usar isso Eu acho que aqui não tem nada não, Niquinho Então, joga a bola de novo aí dentro Essa bola, véi, eu não quero Não quero E aqui não tem nada de lixo eletrônico Vamos passar pra esse aqui agora Oh my gosh Não tem nada Não, calma aí Gente, é jogo de... Oh my gosh Calma aí, aqui não tem nada Esse não tem nada Mano, quem joga o jogo do Good of War No lixo? Eu, mano Niquinho, pega o CD, vê se ele tá bom Deixa eu ver se tem outro Tem outro, Niquinho Mano Nerd for Speed Deixa eu ver se você vê Tá bonito É, tá meio, tá meio, tá meio veinho Mas tá bom Acho que pode ser que a gente funcione ele Meu Deus, Niquinho Nerd for Speed Playstation 4 Mano, tem o jogo Mano, esse jogo é um pouco antigo Mas é um jogo, pô É um jogo de Playstation original Tem outra parada aqui que eu não sei o que é Parece um negócio de hospital, sei lá Ah, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Esse aqui eu vou pôr notebook Pra pôr notebook? Como? Esse aqui, aí você põe em algum lugar aqui e põe notebook aqui Nossa, tipo uma mesinha É Gostei, segura A gente vai levar ele embora Agora não tem Achei outro jogo Uuuu PS 2017 Caraca Mano Tá aqui Certeza que tá aqui Galera, PS 2017 Mano, faz muito tempo Eita, tá todo bugado Mas a gente pode ver se funciona Certo? Segura aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui não tem mais nada, hein galera Só caixa É galera, não tem mais nada aqui não Mano, deixa eu ver Tudo que a gente achou Coloca aí Dá licença Deixa eu fechar isso logo Antes que alguém veja Veja que é um engano Esse daqui é o quê? Esse aqui é só uma capinha de Playstation 4 A gente pode usar pra guardar algum jogo A gente achou uma bola Só que os mais interessantes Foi isso Ah, eu achei isso aqui também Eu achei isso aqui Que o Nikhil falou com a mesa de computador A gente vai ver Achamos o PS 2017 com o jogo Achamos o jogo Ned for Speed Achamos o Good of War Achamos isso E achamos isso Que eu não sei o que que é isso Isso aí Eu vou te mostrar pra que que é Você faz assim Você aperta E aí você mostra as suas vidas Legal Agora vamos lá em casa Testar esses jogos Pra ver se realmente funciona Esse daqui tem um detalhe Ele mostra como é que joga Mano, tem um mapa Vamos lá, Nikhil É isso aí Chegamos Nikhil Já vai ligando o videogame, mano Já vai ligando o videogame Que eu vou Vou comer um pedaço desse pão aqui Com a luva do lixo Enfim, estamos aqui Eu vou testar essa mesinha de novo Cole o Nikhil PS, Good of War Ou Nerd for Speed Pra ver Primeiro modo de ver Nerd for Speed Nerd for Speed Se funcionar isso aqui Veio no Play 4 Mano Ainda bem que eu tenho o Play 4 Se você... Nossa, Nikhil Tem que limpar isso aqui Pra limpar, limpar, limpar Se você tiver no seu caso Um Playstation 4 Eu, pode ser que eu e Nikhil Sei lá Dá esse jogo pra alguém, né? É, né? Porque assim Não é um jogo tão novo Mas se você não tiver jogo aí nenhum Você pode acabar se divertindo Nossa, tá limpinho esse Nerd for Speed, velho É, mano, tá limpinho Ai, meu Deus, pai Quase que você deixou ele cair e estragar tudo Tá, me dá aí que eu vou pôr Eu ponho Ah Vamos ver Tomara que não exploda meu videogame, velho Verdade Toma por aí agora Nerd for Speed Tomara que vai 1, 2, 3 Já tá lendo o CD Vamos Clica, clica, clica Mano, qual é a chance de achar um jogo que funciona? Por que que alguém sem consciência ia jogar isso fora? Tá bom Falta 28 minutos pra instalar Porque mesmo que o CD tem que instalar Agora tira Iniciar Então vai Inicia aí Galera, ainda acabamos de iniciar o Nerd for Speed Tá meio zoadinho aqui Mas o jogo funciona Pra quem gosta de jogo de carro Fica à vontade aí, velho Porque, mano Esse jogo deve ser legal Vou tirar isso aqui Essa luva daqui Colocar no meu bolso Bora que bora Nerd for Speed Let's go Tá instalando um pouquinho do game Esse jogo Eu acho que ele roda no volante Não, se rodar no volante Você estourou Vamos tirar isso aqui E vamos testar o Good of War Se funcionar o Good of War Eu vou ficar feliz Porque eu sou muito fã Nossa, Nikinho Também tá bugado, hein Vamos limpar Limpa, limpa, limpa Com muito cuidado Agora eu quero pôr, hein O Nikinho vai colocar o Good of War Vai Tomara que não exploda o game Se funcionar Eu vou estar muito feliz, velho Mano Vocês não tem noção Como eu vou estar feliz Vai Opa, já leu ali Calma, Nikinho Não mexe Não Clica aí, mano Good of War Good of War 3 Remasterizado, velho Inicia sem aplicação aí, velho Let's go Mano Caramba Eu não sei quem jogou fora Mas quem jogou fora Muito obrigado Porque a gente reciclou É isso aí Good of War tá funcionando Esse é o jogo mais insano Do Playstation 4 Da Sony Esse jogo é exclusivo, Nikinho Você gosta de Good of War Ou não tanto Nossa, velho Eu também gosto do Good of War, velho Gente, Good of War é um jogo incrível Nossa E tá funcionando perfeitamente, ó Tem a luz com a vermelhinha Irado, velho Muito obrigado Nikinho começando a jogar agora Nossa Mano, Nikinho Já sai arregaçando tudo É moleque Nossa, velho Esse jogo é insano, velho A gente tem Mano, a gente ainda tem vários outros jogos pra testar E agora, vamos testar o mais top PS É remasterizado, mano Limpando também Porque olha isso Meu Deus Deixa eu ver Muito sujo Ai, galera Vamos ver se esse vai funcionar Se esse funcionar, eu vou ficar feliz Mano, eu vou ficar tão feliz Se eu pular de ali Tomara que funcione Vamos ver Tá lento, tá lento PS 2017 Vamos Só falta esse O terceiro Você mudou a pior Eu vou guardar Tá lento, tá lento Mas tá muito velho Hum Disco não reconhecido Ah, mano Tira ele Vamos tentar de novo Limpei com tudo que eu tinha aqui Tomara que funcione Se não funcionar Ele vai voltar pro lixo Vai Let's go Vamos, vamos Tá lento, tá lento Tá lento Eu sei que vai funcionar Eu sei que vai funcionar Eu sei que vai funcionar PS 2017 Vamos Galera, infelizmente Esse jogo não funciona Então ele vai ter que voltar pro lixo Mas esses dois aqui funcionam Isso foi muito legal Agora a gente vai salvar o Good of War É, moleque Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Tamo junto Comenta aí Se você quiser algum desse Se você quiser Dou até esse aqui Você tentar funcionar no seu Play 4 Mas a gente vai jogar esse aqui Esse aqui eu dou até pro inscrito, né Niquinho? Comenta aí sua cidade Se for de São Paulo É mais fácil ainda Pra gente te entregar Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau, tchau